Oi, cara de boi! Eu já fiz algumas tatuagens de amigas na minha vida, mas essa é a primeira vez que eu vou fazer tatuagem sem a pessoa que tá sendo tatuada saber o que que a gente vai tatuar. Foi uma ideia que veio da Pamela e da Claudinha. Elas queriam muito fazer uma tatuagem onde uma escolhesse o desenho que a outra ia fazer. Elas me mandaram ideia, a gente já tá conversando faz um tempo sobre os desenhos. O lugar, inclusive, quem vai escolher sou eu. Tô muito animada. E se você gostou desse tema de vídeo e quer mais vídeos como esse, dá joinha aqui embaixo, comenta e vai que eu consigo outras pessoas corajosas também que topam uma tatuagem às cegas. Vamos nessa! Eu sou Pamela Naka, eu sou aquariana, tenho 29 anos, quase 30. E eu sou costura de imagens. Meu nome é Cláudia, eu sou fotógrafa, tenho 34 anos, sou pisciano, mas meu ascendente em aquário sempre fala mais alto. Fala um pouquinho sobre a sua amizade com a Claudinha. Ela é melhor pra explicar essas coisas, eu acho. Eu sou muito prática, eu vou falar então, gente, se conheceu daqui faz um ano. Eu nem sei direito a nossa história, só sei que a gente se conheceu e a gente nunca mais se descuridou. Porque quando eu tô nervosa, eu tô suando já. A gente se conheceu no meio de 2021, mais ou menos, por uma amiga em comum. E a gente começou a trabalhar juntas. Na verdade, a gente fez uma permuta, né? Você fez a coloração em mim e eu fiz as fotos da sua primeira apresentação de trabalho. E aí, depois, a gente fez mais umas fotos juntas nesse trabalho pra essa loja. E aí, a gente nunca mais se desgrudou, não sei nem como que isso aconteceu, mas aconteceu e faz um ano e meio que a gente se vê quase todos os dias. O que você mais gosta, né? Eu gosto da força dela, da amizade dela. Ela é super independente e, ao mesmo tempo, com o coração, porque ela é cristiana. Você acha do meu look? Por que a gente teve a ideia? É que foi retardado, né? Tipo assim, vamos fazer uma frase? Daí, a gente, vamos? Daí, eu olhei pra sua cara e falei, se a gente fizesse uma tatuagem às cegas, daí você, que legal! Tipo, a gente é muito sem noção. Um ano e se não fizer uma tatuagem em outra. Não tem significado de amizade, entendeu? Não é no sentido assim. No sentido de, tipo, não é o nome da Claudinha. Então, não tem um negócio muito. Exatamente. Foi, tipo, eu dei uma ideia de merda e você concordou, entendeu? Meu desenho já estava pronto, só precisei adicionar mais alguns elementos pra ter certeza que a tatuagem da Claudinha estaria completa. Fui gravar um vídeo às cegas e esqueci de levar algo pra vedar, então precisei usar a pochete que eu levo pra academia. Assim, a Claudinha não vê nada nem a impressão do decalque. Pensa numa impressora demorada. Estava quase dormindo ali já. Se você conhece essa impressora e sabe aonde eu configuro pra ela ir mais rápido, me conta, por favor. Conhecendo ela, eu sei que não vai ser nada assim de qualquer jeito. Não, porque eu fiz um checklist de tudo que ela gosta pra envolver nessa tatuagem, então não tem erro. Não, não tem como eu não gostar. Não tem, não tem como. Se for fazer qualquer coisa aleatória que eu vou dar risada, assim, é mais fácil ela ficar chateada, assim. Se não for uma coisa que não tenha sentido pra ela, ela vai ficar de cara. Amizade baseada em confiança. Amizade baseada em confiança. Finalmente terminou a impressão do decalque e a gente começou a escolher aonde ia colar. Pensei no braço primeiro, cheguei a limpar e raspar ele, mas aí no último segundo eu decidi fazer na perna que eu achei que ia ficar bem mais legal. Limpei, raspei, tava tudo certo até que... Não, mas quando é que é... Crocodilo, Kimberly. Crocodilo. Crocodilo. Porra. É, eu sei. Eu não dei mais a minha opinião porque não adianta. É verdade que eu só tô pedindo a minha opinião por educação, que era eu que escolhi o lugar. É verdade, tem isso. Beleza, vida que segue. Esquecemos que isso aconteceu pela segunda vez e colei o decalque. Eu sou muito detalhista com o decalque. Às vezes o cliente fala não, tá ótimo, tudo bem. E eu sei que ele não quer incomodar ou dar trabalho, mas eu não tô nem aí porque se eu acho que tá torto, eu vou analisar muito bem e se eu precisar colar cinco vezes, eu vou colar porque tatuagem é pra sempre. Então eu olhei, olhei, olhei e beleza, não gostei. Então eu resolvi colar ele mais uma vez. Já me usou? Pouquinho a coisa, porque já não tinha mais. É quase nada, assim, imperceptível. É bem imperceptível, dá um tempo. Porque se eu tinha caneca virada pro outro lado. Bracadilo! Ai, Jesus, eu não sirvo esse trabalho. Tá animada? Estou muito animada. E aí, bora? Bora. Bora. Vamos começar essa tatuagem porque existe um milhão de xícaras nesse mundo e não tem como ela saber qual delas eu vou tatuar. E aí, bora? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Terminamos, mas ainda temos uma outra tatuagem inteira pra fazer e não dá pra deixar a Claudinha vendada esse tempo todo. Por isso, eu fiz um borrão, um belo borrão preto ali em cima de toda a tatuagem pra ela não poder ver nadinha. Eu quero que as duas vejam ao mesmo tempo. Gente, terminei a primeira tatuagem. Olha que coisa linda. O que você achou, Claudinha? Gostou? Era tudo isso que eu queria. Tudo que você queria, olha só. Nossa, não podia esperar. Nossa. Minha ideia, ela disse, ela já tá chateada com a minha ideia porque diz que tem muita, é muito profundo. Na verdade, é assim, eu não pesquisei referência nenhuma, mas como eu sou muito emotiva e sensível, eu tinha uma ideia, fiz uma oração porque eu achei a minha ideia muito rasa e superficial e aí eu pedi um sinal de Deus e do universo pra que houvesse um complemento nesse desenho todo e aí eu comecei a ver esse complemento, falei, Kim, é isso aí, desenha. E lá vamos nós novamente esperar 30 anos até a impressora terminar. Pelo menos eu consegui dar uma descansadinha, né? cheguei a tirar até um cochilo. E se você não gostar da tatuagem, eu vou tirar laser. Você tá preparada? Não, eu confio no bom gosto dela que ela vai fazer alguma coisa bem feita pra mim, eu tenho certeza disso. Ah, eu acho que ela vai gostar e ela vai até chorar. Certeza. Pronto, e agora? Não tá roubando. Não. Que isso aí é um crocodilo. Um crocodilo. É, mentaliza. Uma tatuagem. Mentaliza. Um crocodilo. Essa não é a primeira tatuagem que eu faço na Pamela. Olha, eu fiz essa com os traços bem fininhos, a concha também e tem mais uma no pé que eu não filmei, mas tem no meu Instagram. Escolhi o lugar da tatuagem da Pam, foi mais fácil porque eu já tinha visualizado esse espacinho perfeito que ela tinha no braço. Colei o decalque de primeira, tudo certo. Então vamos começar. A pele dela pigmentou super bem assim como a da Claudinha. Eu acho que foi muito mais desconfortável ficar na posição que ela teve que ficar com o braço virado pra trás do que a própria tatuagem em si. Sério, gente, não precisa ter medo. Tatuar é bem tranquilo, dependendo do lugar e da pessoa e do tatuador e do estilo. Tá bom, parei. E aí, Pamela? Agora que você já tá há um tempo aqui tatuando, já conseguiu entender mais ou menos o que que é? Não, eu só sinto dor e meu braço amortecido. Eu não faço ideia do que a Claudinha pode ter. Ainda mais que ela falou que veio uma resposta do universo. O que que o universo me deu prazer? O que que o universo disse? Claro, o universo tava bem louco, né? O universo comeu cogumelo até não que eu não sei falar da mãe. Ai, meu. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Meu Deus, meu jacaré. Não, depois que a Kim falou, eu já sabia mais ou menos o que era, mas não sabia tudo, né? Meu Deus, eu tive que escrever, inclusive, tudo. Júri. Eu fiz uma lista de tudo que você gosta. E eu falei assim, que você vai voar, o mundo é seu. E aí, pra você nunca esquecer, eu falei, sim. Não, tô chorando. E aí, eu tô chorando. Não, tô chorando mesmo. Piscina, né, amor? Eu não sei falar de pessoa sem chorar. Ai, eu amei. Tem tudo, tem os cachorros. Tem tudo, né? Eu tô chorando demais. Que bom que deu certo. Que bom que deu certo. Imagina, tipo, meu Deus. Eu vou te... As duas chorando. Não, mas valeu a pena. Valeu. Obrigada. Obrigada. Por um momento eu achei que ia dar uma merda. Eu também. Meu Deus do céu. Muito grande. Não, e daí, tipo assim, a minha é super grande. Então eu falei, gente, eu mandei fazer uma coisa tão pequenininha, tão delicada. E a quinta passou na palmaia da minha pele. Mas isso não foi a escolha dela. Não, eu sei. Ela que decidiu isso. Você gostou do tamanho? Achou muito grande a caneca. Achou muito grande. Todas as minhas tatuagens são grandes. Não, uma caneca enorme. A minha é a minha cara. Sem um balde de café. Sem um balde de café. Eu tinha pensado em alguma coisa relacionada à sua mãe. Foi a minha primeira ideia. E aí, tipo, eu esqueci dessa ideia. Ah. Mas então, borboleta geralmente Não, mas daí eu não sabia que borboleta estava relacionada à sua mãe. Tipo, eu tenho um desenho de uma mulher que eu fui na casa espírita. Você está vendo? E ela colocou, assim, três borboletas. Ela falou porque, tipo, era pra eu ver a vida com mais simplicidade. Tipo, por isso que ela colocou três borboletas. Cara, ela nunca me contou essa história. Eu não sabia. E eu vi, tipo, assim, a hora que eu terminei de fazer a oração, passou do meu lado uma borboleta amarela. Daí, a hora que eu cheguei em casa, tinha duas borboletas amarelas no meu quintal, assim. Daí eu falei, ah, três borboletas só pode ser isso. E eu não fazia a menor ideia da sua história. É isso daí. Senta lá, vamos tatuar mais duas. Mais duas borboletas amarelas. Mas você tem outra borboleta. Eu tenho essa. É do outro lado. Essa. Agora você precisa tatuar mais uma borboleta. É desse lado. Ah, meu Deus. Eu cheguei em casa. Tadinha. Muito obrigada. Que bom que vocês gostaram. Vamos lá, eu tatuando, eu tô lá pensando, meu Deus. Suando. Mentira que eu não duvidei por nenhum segundo. Eu sempre soube que você viu. A gente até chorou, meu Deus. Não foi necessária a atuação. Eu tô muito feliz. Foi uma honra pra mim fazer esse vídeo, fazer o tatuagem de vocês. Espero que cicatrize super lindo. E obrigado pela ideia. Eu amo. Gostaram? Comenta aí o que vocês escolheriam pra melhor amiga de vocês. Já marca aqui ela nos comentários e dá essa ideia. Vai que pega, né? Se inscreve se você acabou de chegar por aqui também. É isso. Um beijo. Tchau! Tchau! Tchau!